Boa tarde galera do canal Satisfação tá mais uma vez com vocês aqui Mostrando aqui um sítio aqui à venda galera São 30 tarefas, não é isso senhor? 33 33 tarefas né? É, 33 tarefas Eu vou deixar o número de contato aí do proprietário Na descrição do vídeo Interessado é só ligar pra ele Como é o nome do sítio aqui senhor? Aqui é o jardim ainda Sítio Jardim né? Show de bola pra plantar milho Terreno bem da hora viu? Terra toda macia Toda macia Toda macia né? Toda macia Terreno aqui do nosso amigo Você pode ver a estrada vem direto aqui ó Aí ela não é secada não não senhor? Pega lá o pé do talhado isso? É, pega o pé do talhado Ela tem dois lances de cerca Um lado é cercado Sim Aí do outro não é cercado Do outro dois não é né Esse daqui dava pra cair aqui ó Esse daqui dava pra cair E essa daqui só é um cadacinho Você que interessa é um pedacinho de terra Um pedacinho de sertão aqui é Show viu Dá milho e dá mandioca né? Dá muita mandioca né? Eu não marquei Prantei mandioca Arranquei mandioca Você não passava aí Mais de quatro mil quilos Quatro mil quilos né? Quatro mil quilos né? Quatro mil quilos né? É setenta reais pra cortar a tarefa? É setenta reais pra cortar a tarefa? Aqui é Olha eu fiquei sem plantar Esse calo aqui Ficou uma tremenda que ficou sem plantar Tudo Ficando sem plantar Tá encarecendo Devido ao preço do combustível né? É setenta quanto Cadê é pra cortar? Dá uma volta Aqui não dá de entrar Porque tem um mato Um mato Não tem que mais mostrar a vocês Aqui é só Só a terra mesmo Não tem ali A mostra uma macaxeira Que ele plantou ali Terra boa Bem da hora Viu Bastante parte galera Já ó É a mandioca massa né? O que o pessoal chama? Tem a braba né? Ali a braba lá dentro É lá dentro do mato Não é essa É a mandioca brava Aí tem uma reservinha Também lá na frente Tem toda Ali a reserva Aqui não tem Aqui não tem Só mata né? Só mata Bruta Bem da hora Terra macia Toda macia Você pode ver Chegou no canal aí galera Deixe seu joinha Se inscreva Curta e compartilha O vídeo aí Do outro lado ali A serrinha é? É Do outro lado é a serrinha Serrinha do Massape É isso? É É isso aí galera Aqui foi mais um pequeno vídeo Para o canal Um forte abraço A todos aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Show de bola Tamo junto Tchau Tchau